Fala aí rapaziada, nosso canal RBFootball trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo aí os comentaristas debatendo já a partida da Sul-Americana entre Corinthians e Fortaleza, é a semifinal da Sul-Americana, mas lembrando que nessa quinta-feira também teremos Corinthians e Fortaleza, partida válida pelo Campeonato Brasileiro partida que vai acontecer na Melquímica Arena e tem tudo para ser um grande jogo pois são duas grandes equipes aí do futebol brasileiro antes de soltar o vídeo aí para a gente estar analisando, reagindo, aquilo que os comentaristas falaram da partida quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC você encontra aqui no nosso canal RBFootball então vamos aí para o vídeo, vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta os comentaristas falaram aí sobre a partida entre Corinthians e Fortaleza tanto pela Sul-Americana como também pelo Campeonato Brasileiro nessa quinta-feira os comentaristas elogiaram muito o time comandado pelo técnico Voivoda gostou do vídeo? deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RBFootball